Na verdade, eu já estou em conversas com o governador. Ontem nós tivemos uma conversa, combinamos de nos falar hoje ou amanhã para ultimar os detalhes, mas são pequenos detalhes formais, não tem a ver com o volume de recursos, tem a ver com detalhes formais que precisam ser dirimidos na PGFN, no Tesouro, para que nós possamos ter a melhor organização de atendimento do Estado, levando em consideração todas as variáveis. Mas não há discussão em torno do que o presidente deve anunciar em termos concretos. A parte material está equacionada, a parte formal está sendo discutida neste momento.